Depois de tudo o que foi dito, o tema é livre, o tempo é que não e, portanto, concisão para a intervenção que é a última do painel aqui a partir do palco. Depois passaremos a palavra para a assistência. Muito obrigada, Pedro. Boa tarde a todas e a todos. Aquilo que me pediram foi para abordar a questão da demografia e da coesão social e esta foi uma questão transversal à grande parte das intervenções que ouvimos aqui hoje e eu gostava de uma forma muito telegráfica de começar por fazer o enquadramento da questão, do que é que falamos, de qual é a dimensão do problema daquilo a que muitos chamam do desafio demográfico e se nós pensarmos que o mínimo para a renovação de gerações é que as mulheres em idade fértil tenham 2,1 filhos e que em Portugal desde os anos 90 estamos sistematicamente abaixo do 1,5 que é já considerado um valor crítico para essa mesma renovação e que desde os anos 90 até hoje só houve dois anos, em 1999 e em 2000, em que nós conseguimos superar esse número do 1,5 e que foi integralmente à custa da imigração, dos resultados positivos que tivemos nesses anos da imigração, se estes dados juntarmos o do saldo migratório em que entre 2011 e 2017 foi sistematicamente negativo e todos nos recordamos dos números trágicos da imigração que nos fizeram recuar umas décadas só comparáveis à década de 60 do século passado, sendo que nesse número e nessa dimensão houve países que beneficiaram de jovens portugueses qualificados que foram equilibrar os saldos demográficos de países como a França, a Alemanha sobretudo e a Inglaterra, piorando portanto a nossa situação. Este é o cenário que nós enfrentamos, que é muito aquele que é o cenário da Europa no seu conjunto, sendo que a Europa tem ainda um fator acrescido de pressão, que é o da pressão migratória, que de resto nos confronta todos os dias com aquelas cenas chocantes e tristes do Mediterrâneo. E é esta situação que muitos caracterizam ao nível da União Europeia como um choque demográfico, uma implosão no interior da União Europeia e uma explosão fora das suas fronteiras com a pressão migratória. Há várias formas de olhar para este problema. Há pessoas que consideram que este não é sequer um problema. Para o Partido Socialista esta é uma questão que tem sido central e é desde logo central no programa e nas políticas deste Governo que definiu a questão demográfica como uma questão importante. E a nossa resposta, que de resto é uma resposta consensual ao nível da literatura e das instituições internacionais, da própria União Europeia, é desenvolver políticas em três eixos. Políticas de apoio à família e não apoio à natalidade, políticas de imigração e políticas de emigração. Eu gostava muito telegraficamente de me referir às políticas de família e de apoio à natalidade, porque estas permitem-nos analisar várias dimensões. Permitam-nos perceber qual é o papel da União Europeia e das orientações da União Europeia no desenvolvimento destas políticas. Qual tem sido também o contributo de Portugal enquanto Estado-membro nessas mesmas orientações e políticas europeias. Muito concretamente também qual tem sido o papel do Partido Socialista no desenvolvimento nos dois níveis, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, mas também porque são políticas decisivas para o sucesso das políticas de imigração e de emigração. E de facto a estratégia do Partido Socialista nas políticas de família e de apoio à natalidade tem-se centrado muito, dá alguns anos a esta parte, no desenvolvimento dos apoios económicos, muito centrado no reforço do abono de família, que aliás é o que tem sido feito por este governo, nos serviços de apoio às famílias, muito centrada na questão das creches e do pré-escolar, e também nas medidas de conciliação da vida profissional e da vida familiar, muito centrada na remoção dos obstáculos à parentalidade. Há um antes e há um depois da crise de 2008 e 2009. E em este conjunto de políticas que já eram consensuais antes da crise, o Partido Socialista assumiu como prioridade, mais do que nunca, a junção entre as políticas sociais e as políticas económicas. E na questão desta junção, a centralidade tem sido colocada na questão do combate à precariedade e na questão das políticas do rendimento assentes na valorização salarial. De uma forma muito sumária, não é possível falar no desenvolvimento das estruturas de apoio à família, como as creches e o pré-escolar, sem falarmos, por exemplo, ao nível europeu, das metas de Barcelona estabelecidas, como a própria nome indica, num Conselho Europeu de Barcelona em 2002, que desafiou os países a atingirem determinados níveis de cobertura nestes mesmos serviços. E por causa do programa Pares e por causa do Partido Socialista no Governo, o Norte, por exemplo, é das regiões do país que têm melhor cobertura nestes serviços, que é de facto uma das questões fundamentais quando falamos em fixar jovens famílias no interior e nas regiões em geral. Mas se quisermos falar, por exemplo, das políticas de parentalidade, das licenças de parentalidade, também não é possível pensarmos nestas políticas ao nível europeu sem falarmos do papel de Portugal na Europa, do próprio Parlamento Europeu, na discussão que o Parlamento Europeu tem feito, daquele que tem sido o modelo de políticas de licenças de parentalidade, que é um modelo português e que claramente equilibra, de uma forma considerada muito bem conseguida, os interesses dos pais, os interesses das mães e os interesses das crianças, cruzando de uma forma feliz as políticas de família com as políticas de igualdade entre mulheres e homens. Mas, fundamental também para percebermos esta ligação, esta dimensão entre Portugal e Europa e aquilo que está em jogo nestas eleições europeias, é de facto a terceira dimensão que nós acrescentamos às nossas políticas em Portugal, o PS, depois da crise. Isso de facto para nós em Portugal é líquido, é natural, hoje todos nós compreendemos que a aposta na valorização dos salários associada à qualificação, associada à inovação, ao investimento na inovação, na tecnologia, é fundamental e se o combate à precariedade é também fundamental, na Europa não podemos dizer que todos estejam convencidos desta mesma estratégia. Os nossos resultados têm ajudado a fazer um caminho no sentido de convencermos que, de facto, havia uma alternativa, que essa alternativa é possível e que ajuda a defender o projeto europeu. Porque, voltando à crise, e se há alguma lição que a Europa toda tem que tirar da crise, é que o projeto europeu começou a ficar enfraquecido quando deixou de responder aos problemas diretos do dia-a-dia da vida das pessoas. E a Europa, em Portugal, e se pensarmos na experiência grega, temos o exemplo máximo, quando as pessoas mais precisaram que a Europa respondesse aos seus problemas, a Europa, de facto, não esteve à altura e respondeu com uma estratégia que variou entre o errático e o errado. E, portanto, eu acho que é aqui que também se joga a importância destas eleições. Na resposta ao desafio demográfico, a Europa e Portugal precisam de uma política migratória diferente daquela que a Europa tem adotado. Precisa de uma Europa com uma capacidade para discutir de outra forma as políticas de família, as políticas sociais. Precisa de uma Europa que aprofunde a lógica dos direitos sociais e que coloque os cidadãos no centro do equilíbrio entre aqueles que são os compromissos associados à moeda única dos equilíbrios financeiros e das contas públicas com aquilo que é determinante em cada um dos países para o seu desenvolvimento. E na questão demográfica jogam-se muito dessas políticas. E da mesma forma que o Partido Socialista, em Portugal, no Governo, soube resgatar a política para as escolhas que se impunham a fazer, não aceitando a imposição de um único caminho, eu julgo que é também isso que nós precisamos defender para a Europa e a Europa sairá tão mais forte quanto mais o Partido Socialista conseguir ter mais forte nestas próximas eleições. Muito obrigada. Obrigada. Terminamos então as intervenções dos nossos oradores convidados a partir do palco e passamos a uma renda de ronda.